E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, vamos jogar agora Ride 2, vou jogar com essa moto bacana Suzuki Se eu não me engano é uma Suzuki de 1991 Vamos jogar aqui em Numbur Green Vai deixando o seu like aí, deixa o seu comentário, não esqueça de compartilhar com seus amigos no Facebook Isso ajuda demais na divulgação do vídeo, vamos lá então Vamos lá em Numbur Green, GP, no Sprint Strike É isso mesmo produção, então vambora E foi dada a marcada São três voltas, estou em oitavo lugar O segredo aqui é as portas Não pode, já comecei já vacilando Já dei um balão ali já Para variar Então pelo menos eu consegui em sexto lugar Olha lá, sétimo O barulhinho da moto é muito legal Sai Ride 2 é um jogo muito bacana, tem várias motos Não Que droga, que desastre Jogando muito mal galera Tão tempão sem jogar Ride 2 Quando lançou Eu ficava no vício Toda hora eu jogava Agora Sai Sai mano O cara quer O cara quer trombar em mim Sétimo lugar Ai cara Primeira volta ainda Eu tenho chance de recuperar ainda Será? O maluco aqui já está Já me engano Essa curvinha aqui é foda Aí ó Olha a merda Aê Tchau seus otários Caraca mano Que vacilão Sai 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 mano Sai Sai mano Olha o outro Meu irmão A sétima posição é minha Vai Vai vacilão Vai 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 Sou fominha Porra Segunda volta Oitavo lugar É galera Em jogo de moto Eu sou muito ruim Ah não Cara Faz Faz Que droga Mano Que droga Véio Vamos lá Não vamos desistir não Bora que a gente consegue Sai mano Pô Agora eu estou em oitavo lugar Eu tenho que Bora Agora sim Acho que agora Vamos lá Vamos lá Ah Qual é mano Os caras vão me passar O lance é as curvas Você tem que fazer uma Boa curva Cara Calma aí Calma que eu vou Nessa que eu vou Esse jogo galera Não é fácil de jogar É um jogo difícil Você tem que jogar Você tem que jogar Muito Para você pegar Manha Senão Meu irmão Já Vai acontecer Igual a minha Em décimo lugar Estou todo Embabacado Aqui Mas é um vídeo Só para se divertir Galera Não é nada Nossa O cara Joga para caraca Não É só para se divertir Mesmo Para zoar Estou Tentou sem jogar Ride 2 Então a gente já Começa jogando Fazendo vexame Ah mano Estou jogando muito mal Estou jogando muito mal Eu queria reiniciar E jogar de novo Mas A produção Não deixa eu reiniciar O jogo A produção Fala que Tem que Continuar jogando Não pode Até que Fiz uma volta Tranquilona Até que enfim Vai 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 logo Vai Vai Bora Moto Tem várias Categorias No Ride 2 Ai cara Ai cara Eu estou muito ruim Estou muito ruim Cara Muito ruim mesmo Olha lá Cada volta Eu vou ficando para trás É realmente Eu não sou muito bom Em Em corrida De moto Não galera Eu sou um péssimo Depende né Eu não sou muito bom Cara Estou um tempo Sem jogar Também Tempo sem jogar Ai Terroso My life A décima Décimo 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 Quarto Ali Décimo Quarto Lugar Terceira Volta Decepção Decepção Cara Decepção Total Isso que dá Ficar sem jogar Ride Isso que dá Ficar sem jogar Ride 2 Cara Vai meu filho Vai meu filho Vai É isso aí galera Terminei Em décimo quarto lugar Que bosta Mano Que bosta Empina hein Pelo menos Empina hein Só pra mim ganhar um Muito ruim Cara Muito ruim Tente novamente Não Não quero tentar novamente Não Que droga E é isso aí galera Vou ficando por aqui Não ganhei bosta Nenhuma Não ganhei nada Nem reputação Direita Eu ganhei Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E até a próxima Aqui No canal do Lua Gamer Valeu galera Um abraço Fui Vou continuar treinando Aqui pra ver se eu consigo Ganhar alguma coisa Um fail Um Um Um